Os dois têm as mesmas cores, os dois são campeões estaduais e os dois foram campeões nacionais ano passado, mas somente um vai ser super campeão. Próximo domingo, 11 da manhã, o campeão do brasileirão mede forças com o campeão da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense, num desafio que só podia ter um nome, Supercopa.